Olá, pessoal! Conabé aqui. Vamos continuar a nossa game-play. Jona, eu talvez encontrá-lo. A cidade hidden hidden. Eu vou procurar o serpente com o olho de um sombra. A cidade hidden. Eu acho que fica a grande história. A cidade hidden. Eu não gosto de esconder. A cidade hidden. Eu não sei. Jona, eu não sei. Ah, tem que ter um negócio de tração que eu ainda não tenho, mano. Olá? Quem é isso? Olá? 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 Eu posso ajudar você. Get back! Você não tem aqui! Eu sei que isso é difícil, mas... Eu sei que... 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 Obrigado. WENDER! WENDER! Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que... Eu... Eu sei que está ouvindo... Eu sei que você está... Eu estou feliz, mas... Eu sei que você está que çimando... Se você não está com a colt, como você encontrou esse lugar? Eu segui um mapa de um templo. Eu estava esperando ruínas, não você ou qualquer um dos. A colt, por que eles atacam seu son? Eu reconheço o insignia, eu conheço o trinite, eu estou tentando para o que eles estão fazendo. Estou tentando de fazer o que? Eles estão procurando um artefato. É um tipo de box, conectado a uma espécie de uma espécie de monedas. Por que você quer que isso? Você está procurando? Então, não, eu só posso deixar a trinite, a colt, de um primeiro. Eles são tão perigados. Por que? O que eles estão fazendo para você? Eles mataram meu pai. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Baititi, você já está aqui. Baititi, a cidade, mas o que é esse I? É um lugar de morte e sacrifício. E você acha que o artifite está lá? Sim. Não, não há nunca mais de volta. Eu vou tentar. Você vai riská-lo simplesmente para parar o culto? Sim. Brincá-lo em. Jona! Você está bem? Você conhece esse homem? Ele é meu melhor amigo. Abby. Ela está bem. Quem é que está procurando você? Não há ninguém mais. Eu acho que estamos buscando a mesma coisa. Nós vamos trazer você para a serpente com a silver eye, mas vamos manter seu amigo aqui. Você não vai ficar muito longe se você está lá, e ele não vai ficar confortável. Você não precisa fazer isso. É tudo bem. Eu vou ficar. Esli, você vai ver esse homem com a luz. Você vai ficar com a luz. Eu vou voltar. Eu vou voltar às vezes. Eu vou voltar. Eu vou me manter calado durante as falas para não atrapalhar. Isso é incrível. Eu vou voltar às falas para não atrapalhar. Eu não conheço seu nome. Eu vou voltar. Eu vou voltar às falas. Como a líder rebelde, eu tenho que cuidar. Eu sou a rei da rei, Unuratu. Etsli, você ainda me enviou a reportagem de scouting? Sim, mãe. Houve uma coisa essa noite. Sim? Eu vi Hakan debater com o meu amigo. Ele pareceu frio. Quando eu vim perto, eles pararam de conversar. Depois eles começaram a rir, como se alguém tinha falado. Ele está planejando algo. Boa trabalho. Obrigado, mãe. Como você pode ver, o segredo não está segredo por muito tempo em Pai Titi. Se você devia de um plano, você vai saber mais rápido. Eu vejo isso. Ela está aqui para me ajudar a encontrar algo que eu não me engano. Você não tem que preocupar. Você não tem que preocupar. Ele era um scout quando ele era meu age. Ele era um hunter. Ele era ferocious. Ele poderia ser. Mas ele também era muito bem. Bom, creio que as falas passaram, né? Eu não vou ficar interrompendo as falas, porque faz parte da história, do enredo. Vim, se você quiser. Eu vou estar no mercado, por meio do rio, quando você está pronto para encontrar a bolsa de Eschel. Ok, acho que agora eu posso explorar o local. E aí, Lhama, beleza? Como é que você está? Sai para lá, quer beijar a Lara, safada? Eu vi uns itens aqui em cima, mano. E vai achar estranho eu dando um rolé aqui, né? Olha a lenda do Eldorado. Olha a lenda do Eldorado. Olha a lenda do Eldorado. Uma lenda... Eu não sei, nós tentamos manter uma boa profilidade. Eu iria, mas eu não posso abandonar meu posto aqui e o tempo está curando. Isso significa muito para a Queen Hunorato e a Rebellion. Eu vou seguir explorando, né? Deve ter coisas importantes aqui. Madeira eu já estou full, já estou cheio. Então... Ah sim, eu tenho que melhorar minhas... Hum, eu não posso descobrir o dialeto, eu tenho que estar perdendo algo. Melhorar as armas no acampamento, né? Outra liama ali dando 1. Vou aproveitar e vou explorar, né? Faca reforçada. Vai vendo, tem algumas armas que eu tenho que melhorar e outras que eu já tenho. É, basicamente acho que agora eu tenho que ir lá onde está... Vou dar uma olhada embaixo e depois eu vou para cima. Estar com a Rua da 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 Rua. Estar com uma 따zinha, nem posso carregar mais. Eu tenho que dar um cheio depois de parar e dar uma alpada nas minhas armas. Aquele prestou da faca reforçada e eu não tinha. ...beautiful. Tribute to who? I understand. Opa, aí sim, hein? E aí? E aí? E aí? Tá, deixa eu vender um pouco do que eu tenho aqui. Porque eu tô cheio, né, mano? Mano, eu vou upar. Vou vender esse negócio. Eu acho que o resto é pra melhorar as armas, então... É bom que aí eu já me desfaço de algumas coisas e dá pra coletar mais, mano. Depois eu compro o que precisar. E aí? 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 E melhorar a minha faca. Bom, vamos atrás da... Da Rainha do Lugar. Hakan! O que é isso? Cultos. Esperando para o seu deito aparecer. Quando o catástrofes come, o god Kukulkan deve ser sacrificado para o seu poder. Otherwise, o mundo morre. Sacrificação? A god? O sacrifício é meu objetivo. Mas esse co-leador vai tomar meu lugar e tenta ser o god. Ele acredita que podemos remerar o mundo e viver em um aparato de seu design. Remerar o mundo? O que? Eu... Heard esses palavras antes. Ele está! Eu conheço ele. É Dr. Domingos. Veja! O instrumento de nossa unidade e salvagem! Ele já dizemos que ele é o Kukulkan. Ele já chamam o Kukulkan. Mas o seu nome é Amaru. Ele foi nascido aqui, mas foi criado pelo outsiders. O povo acreditava em ele, mas você não. Meu ex-husband, Saidi, era seu irmão. Eles tinham diferenças sobre o futuro de Paititi. Quando Saidi morreu, Amaru se dedicou a o culto. Você já viu a história. Você está preocupado com o que vai acontecer. Eu acredito que Paititi... ... vai perseverar... ... e vai crescer forever! Eu conheço ele. Se Amaru é sucesso, todos nós que disseram, nunca vamos ver esse paradise. Rebens vão ser descartados. Não se eles não encontrarão a box. Sim. A melhor esperança é encontrar primeiro. Talvez... ...perhaps Amaru might still be brought to see love... ...and reason. Death to the outsiders! Retribution will come! Hakan! Enough! We must strike while the snake is within reach! Justice will be met in good time. Do not jeopardize our rebelling for the sake of impulse! Edsley. Go scout ahead. We'll meet you at the edge of the mountain. Last warning. Follow Edsley. Your clothing won't hide you long from these guards. Okay. I'll find the box. You've been warned to keep the peace. I was just out for a place and stroll with my son. Amaru is losing his patience. It won't happen again. Jonah, can you answer? Yeah. Me and Uchu set up camp. Everything's okay. Dominguez is here. He's the leader of the cult of Kukul Khan. That's what Unuratu's rebels are fighting. What? He's been here for years. Trinity controls Paititi. Whoa! I'm going to the eye of the serpent. We have to get the box before the next cataclysm hits. Well, that's it, guys. I'll finish this video for not to be too tense. There's a lot of stories now to understand what's happening. And how it came to here. Okay? The rest of it will stay for the next video. We'll see you next time. Bye.